Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e hoje eu estou aqui pra gravar com vocês que eu vou organizar o meu guarda-roupa Deus, preciso urgentemente E vou organizar também, na verdade só dar uma limpadinha nas gavetas aqui da cozinha Na verdade eu preciso limpar, a gente tá uma bagunça, vou mostrar pra vocês Olha isso Que bagunça Olha isso galera Na verdade eu preciso tirar e tirar a poeira, tá vendo? Tá bem empurradinho ali Tá uma bagunça, gente E aqui, olha Vou limpar, só tirar e limpar Essas gavetas Isso é o que eu quero, tá gente? Vamos ver O que vai dar certo Essa gaveta aqui, que ela está em estado de calamidade Não é mesmo? E se dá tempo e eu estiver animada, confesso Eu vou tentar limpar essas partes aqui Só limpar, sabe? Rapidinho Nada demais E gente, vou tentar também passar um pano, não é limpar, limpar não Nessa geladeira Porque já tem muito tempo também que eu estou precisando fazer isso Mas o foco de hoje, gente, é armar esse guarda-roupa Que na hora que eu abrir pra vocês Meu amor, vocês vão ficar loucos De bagunça Olha isso Meu guarda-roupa nunca fica desse jeito, gente Nunca Aqui vocês podem ver, gente Que eu divido o guarda-roupa com o Jonathan Então essa parte é a minha Meu Deus Essa parte também é minha Eu coloco as minhas calças Gente, olha essa bagunça Meu pai do céu Essas gavetas são duas minhas E uma dele, do Jonathan Sem buramada O do Jonathan está bem mais arrumado Não, está bagunçado também E essa parte aqui é do Jonathan Então eu vou arrumar tudo, gente Mostrar pra vocês Eu vou tirar muita coisa também Pra doar Estou precisando fazer essa limpa, né? Que o ano já começou E todo início de ano eu gosto de fazer Eu faço durante o ano também Mas eu gosto preferencialmente Fazer no início do ano Eu acho necessário E eu vou tirar algumas coisas pra doar Espero que muitas coisas, gente Porque tem muita coisa aqui Que eu não uso O Jonathan já tirou as coisas dele Então o dele é só Organizar, ele tirou muita coisa Mas aí no final eu mostro tudo pra vocês Então vamos lá, né, gente? Vou tomar um cafezinho agora E é isso Tomar um café Criar coragem Que eu confesso pra vocês Que eu não estou tendo tanto Mas eu preciso criar E já dei aquele cochilinho da tarde Porque eu tava muito, muito, muito cansada Mas agora estou tentando criar um pique Que não existe Mas ele precisa existir Então vamos lá Então vamos começar Eu vou começar pelo meu lado Que é o lado que tá mais difícil, eu acho Depois que eu terminar o meu lado todo Eu vou pro meio Eu vou pro meio Que é o segundo mais difícil Ou talvez o meio esteja mais difícil Que o meu lado Mas acho que não E por último o lado do Jonathan Que é o mais fácil Que é só organizar mesmo as coisas Em seus lugares Então vamos lá Peguei um paninho aqui Ilustra móveis De erva doce Pra limpar A madeira Gente, já liberei aqui tudo Já passei o pano Com ilustra móveis Gente, tava com tanta poeira Nossa, a gente acha que não é suja E a gente pensa que é pouca roupa, né? Até tirar pra poder limpar Gente, tem muita coisa Meu Deus Talvez pra algumas pessoas Isso aqui é pouquíssimo, né? É, tem gente que tem muito mais Mas pra mim Eu acho que aqui Tem muita roupa que eu não uso Se eu usasse tudo Tudo bem Mas eu não uso tudo Tem muita coisa aqui Que eu não uso Então eu vou tirar O que eu não uso Pra doar E vamos lá, né? Gente, quero mostrar uma coisa pra vocês Que eu tenho guardado Olha isso Olha isso Ai, gente Isso aqui é muito fofo Isso aqui era meu, gente Eu já usei essa calça No caso Eu tenho guardado, gente Recordação Eu tenho muitas lembranças Dessa calça Eu lembro Eu amava essa calça Que, gente, amava Não sei como que eu lembro disso Mas Ai, eu guardo, gente De recordação Eu acho que Isso aqui é uma Uma lembrança Que todo mundo tem que ter É uma roupinha De quando você era bebê Então Muito fofo Eu não sei como que eu lembro disso 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 Agora é momento de arrumar isso aqui Meu Deus Muita bagunça E vou arrumar lá embaixo também Vamos lá Eu não sei como que eu lembro disso Eu não sei como que eu lembro disso Muita bagunça Tchau. Gente, com essa cara de acabada aqui, acabei de terminar o guarda-roupa e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, vamos lá. O meu lado ficou assim. Ali em cima eu coloquei só algumas legs e ali atrás tem algumas tocas. Olha, deixei ali atrás e aqui na frente não ficou nada. Aqui deixei algumas coisas penduradas, de frio, casacos, alguns vestidos, cinto, vestido. Aí aqui eu distribuí assim, aqui tem macacão, alguns macacões, roupa de sair, roupa de ficar em casa, roupa de trabalhar. Aqui eu coloquei short, aqui roupas mais de frio, porque como a gente tá no verão, então eu não uso tanto, então eu deixei tudo ali no fundo. Ficou assim. Não dá pra deixar mais organizado porque o espaço é pequeno. Vou mostrar aqui no meio agora. Aí aqui no meio, aqui em cima, ficou as calças. Deixei as calças dobradinhas. Espeito. Arrumei aqui as coisinhas. Deixei organizadinho. Aqui também. E aqui embaixo, dei o máximo que dava pra arrumar. Ficou desse jeito, gente. Bagunça. Vai ser sempre bagunça, né? E a parte do Jonathan, lá em cima eu deixei as calças jeans também. Aqui, algumas blusas penduradas. Bermuda jeans. Algumas blusas dobradinhas. Aqui embaixo, algumas blusas de manga comprida. E aqui, algumas bermudas molinhas. Ficou assim. Foram as roupas que eu separei pra doar. E essas daqui foram as roupas que o Jonathan separou pra doar. Esse saco aqui. Ele já tinha separado, né? Como eu disse pra vocês. Agora eu vou criar forças. Forças. Pra limpar as gavetas da cozinha. E passar um paninho dentro da geladeira. Vamos lá. Pra limpar as gavetas por dentro, eu vou usar essa misturinha aqui. Que tem álcool e lustra móveis. Fica muito boa essa misturinha. É muito boa essa misturinha. Porque ele desinfeta e deixa o cheirinho do lustra móveis. E não é muito boa essa misturinha. É muito boa essa misturinha. E não é muito boa essa misturinha. Eu não sei o que está acontecendo com essa misturinha. Mas eu não gostei. Eu não pensei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau Mas assim Só passei um pano mesmo Não lavei nada Só passei um pano Ai, vou mostrar pra vocês A organização não mudou muito Só que essa primeira gaveta que ficou mais organizadinha Mas Eu só passei um paninho mesmo Aqui eu dobrei os pons Mas que continuou bagunçada Mas eu limpei Essa daqui Olha Passei um paninho também Mas As vasilhas continuam do mesmo jeito A geladeira Gente, eu só passei um pano Com álcool dentro Eu não lavei Ó Como vocês viram Aquela parte ali Gente, nem mexi Porque eu tô muito cansada Então Não mexi Mas Eu só passei um pano Quando eu lavo Eu tiro tudo Tiro todos os itens Todas as As divisórias Esses negócinhos aqui Eu tiro O reservatório de água Eu tiro Lavo por dentro Tiro tudo E lavo Mas hoje eu não fiz isso Eu só passei mesmo um paninho E é isso Gente Terminei Limpei O guarda-roupa Do jeito que eu queria Organizei As gavetas E a geladeira Eu já tinha falado Que eu ia só passar um paninho Mesmo Então Consegui terminar E é isso Gente Antes de terminar o vídeo Eu queria mandar um beijo Pra umas lindas Queria mandar um beijo Pra Cailane Silva Um beijo Sua linda Muito obrigada Pelo carinho Viu E eu queria mandar um beijo Também Pra Elisa Severo Um beijo Sua linda Muito obrigada Ela sempre tá aqui Nos comentários Assiste todos os vídeos Muito obrigada Pelo carinho de vocês E se você quiser Que eu mando um beijo Pra você também É só deixar aqui Nos comentários Que no próximo vídeo Eu mando um beijo Tá Então é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se tem um cantinho Aí na sua casa Que você precisa arrumar Que esse vídeo Possa te encorajar mesmo A ir lá Fazer o que você Precisa fazer Porque é tão difícil Né gente A gente fica tão Na correria Tem tanta coisa Pra gente fazer No dia a dia E a gente tem tantos Afazeres Dentro de casa E a gente também Precisa descansar Mas As coisas Também precisam ser feitas Então Que vocês se animem Um pouquinho Com esse vídeo Pra fazer Os seus afazeres Muito obrigada Por assistir o vídeo Até aqui Se inscreva no canal É muito simples Esse gesto É uma coisa Tão pequena Mas que faz Muita diferença Pra mim Curte o vídeo Deixe aqui nos comentários O cantinho de vocês Que vocês precisam Muito fazer Uma organização Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau